Estamos de volta e a doutora Mara Deise, neurologista infantil, está aqui ao meu lado mais uma vez. Bom dia, doutora Mara. Bom dia, tudo bem? Tudo, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço novamente. Doutora Mara vai esclarecer um pouquinho pra gente sobre cefaleia, né? Fala um pouquinho sobre cefaleia. Cefaleia é uma dor de cabeça, doutora Mara? É, cefaleia é uma dor de cabeça que geralmente ela é muito comum. Então, no mundo classifica-se que pelo menos 90% ou mais que 90% da população ou teve ou tem ou ter a dor de cabeça. E nas crianças e adolescentes, hoje em dia é normal a criançada estar com dor de cabeça? Porque eles se queixam, né? E essa dor de cabeça, ela é normal hoje em dia? Como é que é isso? A dor de cabeça, ela é bastante frequente, principalmente no consultório. Tem bastante queixos de dor de cabeça e ela pode ser classificada tanto em dor de cabeça primária quanto secundária. Secundária é um processo que tá afetando o cérebro. Tá. E assim, quais os tipos, ou seja, a gente tava conversando agora há pouco, dá pra identificar se a dor de cabeça é aqui, pode ser uma coisa, se a dor de cabeça é mais na nuca? Dá pra gente distinguir esse tipo de dor de cabeça? Sim, a dor de cabeça primária, ela pode ser classificada como enxaqueca, que é a migrânia, ou também a ceflete potencional. A ceflete potencional, que nem a gente tava conversando, ela é mais localizada nessa região occipital, por conta da tensão muscular. E a dor de cabeça migranosa, ela pode ser unilateral ou bilateral, às vezes pode mudar de localização. E assim, no consultório, hoje em dia, a maioria das crianças que você atende, tá? Quais são os tipos de dores de cabeça que levam os pais a levar, né, as crianças a uma consulta? São dores de cabeça mais frequentes, que acabam incomodando, às vezes até mesmo atrapalhando a criança no ambiente escolar, que a criança queixa muito frequente, às vezes incapacita a criança até mesmo de brincar, de poder estudar, então eles acabam procurando por conta da frequência e do tipo da dor também, que é uma dor, às vezes, mais de média pra forte intensidade. E na verdade, as dores de cabeça hoje, como você já até citou, até nas crianças eu acredito que, mãe, eu tô com dor de cabeça, pai, eu tô com dor de cabeça, já dá algum tipo de analgésico, né? Mas quando que os pais têm que ter um alerta, falar, peraí, deixa eu levar pra um profissional pra ver o que é que realmente tá acontecendo? A dor de cabeça, geralmente, a enxaqueca ou a migrânia, ela acontece mais durante o dia, ela é incapacitante, como eu te falei, às vezes, ela vem mais de média a forte intensidade e quando procurar, é quando essa dor de cabeça, ela fica muito mais frequente ou ganha uma dor de cabeça que pode ser transformada, ela começa a ter dor de cabeça na madrugada, com despertar noturno, ou mesmo a dor de cabeça que acaba a luz incomodando, o barulho que incomoda, a criança fica mais prostrada, é interessante ser avaliada. Olha, a gente tem uma pergunta aqui, qual a relação da cefaleia com atrasos no acompanhamento escolar? Isso é fato? É, geralmente, assim, tem que ser bem avaliado e investigado. Tem criança maior que, às vezes, pode falar que tá com dor de cabeça, mas com os critérios, com os exames, acaba sendo uma coisa mais tranquila e quando a dor de cabeça é mais intensa, que, como a gente já falou, que ela é uma dor de cabeça incapacitante, a criança não aguenta ouvir o barulho da escola, as luzes e aí tem que ser medicada diariamente pra que seja sanada esse problema. Doutora Mara, pra gente até encerrar esse assunto, não sei se daria pra gente falar aqui, né? Mas, assim, que tipo de comportamento a criança ou adolescente teria quando seria uma coisa mais séria? Dá pra gente falar nisso? Olha, pai, se a criança tiver isso ou aquilo, aí é uma coisa um pouquinho mais, vale a pena realmente investigar mais a fundo. Teria isso? Tem a pior dor da vida quando a criança, adolescente, reclama que a dor de cabeça tá muito intensa ou despertares noturnos ou essa dor que a gente já conversou se transforma. Por exemplo, acorda à noite com dor de cabeça, no meio da noite. Tem que investigar. Às vezes, com até exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, pra que a gente veja se é uma dor de cabeça primária, dessas mais tranquilas, que é facilmente tratáveis. E a dor de cabeça secundária, até mesmo a um processo tumoral, a um processo... Tem as dores de cabeça também que vem com febre, aí tem dores de cabeça que pode ser secundária a um processo inflamatório infeccioso, como a meningite, ou não, uma dor de cabeça sem febre, mas que seja mais de sintomas gripais, também seria interessante procurar pra gente avaliar. E quando essa dor de cabeça passou por um profissional e tal, e essa criança e adolescente não tem nada, e tá tendo essa dor de cabeça numa questão de emocional, tensão, como é que é feito o tratamento nesses casos? Depois de avaliada, tem os critérios que são preenchidos, se é dor de cabeça tensional ou não. Ela é feita a parte medicamentosa, é dado medicação pra isso. Tem muitas medicações que funcionam muito bem, a criança fica livre da dor de cabeça, mas desde que tratada e avaliada por um profissional exatamente preparado pra isso. Mesmo no caso, se for simplesmente uma tensão, tem um tratamento a se seguir. Medicamentoso a ser seguido. É, que na verdade são vários tipos, como você falou, né? Com certeza a gente vai gravar outras vezes, né? Assuntos mais específicos. Mas aqui eu queria deixar mais essa questão dessas dores de cabeça, porque as crianças de hoje também andam muito com computador, celular, televisão, direto. E esse tipo de coisa também pode trazer uma dor de cabeça? Pode. Principalmente a cefaleia tensional. Essa cefaleia tensional, o músculo da cabeça, que tá aqui atrás, nessa região occipital, ele é um músculo que foi feito pra que esteja em movimento. Quando a pessoa fica muito parada, essa musculatura acaba doendo. Que é assim, né? Exatamente. Aí acontece de ter a cefaleia tensional. Noites mal dormidas, pode causar também a cefaleia do tipo enxaquecosa, que é a migranosa. Certo. Que os adolescentes, né? Às vezes não dormem direito, dormem pouco. Isso seria muito bem, entraria nesse critério. E com certeza atrapalha o dia a dia, né? Atrapalha. Tem que ser, tem que diagnosticar e tratar, né? É. A cefaleia ou enxaqueca, ou mesmo a cefaleia tensional, ela às vezes é tão incapacitante que o jovem, a criança, às vezes até pede pra sair da escola, pra sair da aula por conta da dor. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez e contar com você mais vezes aqui. Obrigada. Eu agradeço.